O Instituto Federal do Rio Grande do Norte abriu o processo seletivo do Exame de Seleção 2017. São 3.023 vagas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio da instituição, distribuídas entre 30 cursos em 20 campi do Instituto. Em Mossoró, são 4 cursos oferecidos. O professor Hélio Henrique, diretor acadêmico da instituição em Mossoró, deu mais detalhes. Bom, particularmente para o campus Mossoró, a gente está disponibilizando 144 vagas, distribuídas em 4 cursos, os cursos de edificações e eletroteca, que estão contemplados para o turno vespertino, e os cursos de informática e mecânica que ocorrerão no turno matutino. As aulas serão realizadas tanto no período da manhã quanto no período da tarde. O professor Hélio Henrique explica como participar desse processo de seleção. Bom, o portal já está lançado, aliás, o edital já foi lançado. Para qualquer aluno que queira concorrer, ele, primeiro, aconselho, antes de tudo, acessar o nosso edital, que está na nossa página. Lá tem tudo muito bem explicado, o que ele precisa saber, mas o procedimento de inscrição, ele se dá hoje todo online, né? Então, o aluno, ele tem que, o candidato, melhor dizendo, ele tem que fazer um cadastro muito rápido, chamado, num local chamado Portal do Candidato. Após feito isso aí, também de forma muito simples e rápida, ele consegue fazer a sua inscrição, né? No ato da inscrição, ele tem que determinar qual é o curso que ele quer, né? E depois de determinar, depois que ele efetuar o pagamento de inscrição, a taxa de inscrição, que é no valor de 20 reais, então, ele não pode mais mudar a opção dele. Alunos que estejam no nono ano da rede pública ou particular, poderão concorrer à seleção. 50% das vagas são reservadas para os estudantes de escolas públicas. As inscrições serão iniciadas no dia 24 de agosto, a partir das 14 horas, no Portal do Candidato. Bom, a avaliação, ela vai se dar no dia 16 de outubro, né? Vai ser durante o turno matutina, perdão, turno vespertina, a partir das 13 horas, essa prova. E ela tem, ela contempla as disciplinas de língua portuguesa, matemática e produção textual. Além de Mossoró, são mais quantas cidades no Rio Grande do Norte? Bom, na verdade, são mais, além de Mossoró, são mais 19 campi, né? Distribuídos aí em algumas cidades do interior e da Grande Natal, né? Uma boa parte dos campos se concentra na parte da Grande Natal e outra parte no interior do estado. Então, cidades como Ipanguaçu, Apudi, Pau dos Ferros, João Câmbra, Macau, Parelhas, Ceará-Mirim, estão sendo contempladas nesse momento, né? Então, a gente tem todos os campos do IFRN, que são presenciais, né? Que são, não é, com exceção do campo ZAD, todos eles estão realizando o exame de seleção nesse momento. Para finalizar, a expectativa é de que o número de inscrições seja muito alto, né? Sim, dentro da nossa realidade do IFRN, nos nossos diversos certâmetros que realizamos, esse particularmente, o exame de seleção, nos chama muita atenção, porque de todos eles é o que normalmente a gente tem o maior número de inscrições e a concorrência, ela é bem significativa. Nos nossos cursos costumam ter, em média, uma concorrência superior de 10 para uma vaga nesse tipo de curso. O aluno de Eletrotécnica, Davi André, está no terceiro ano do curso. Ele explicou como foi a sua preparação para ser aprovado no IFRN. Bom, assim, pelo menos quando foi comigo, eu, no meu ano, resolvi muitas provas de anos passados do IFRN, né? Também provas do Proitec, de outros exames de seleções. E também, outra coisa que eu fiz foi um cursinho. O cursinho foi muito bom para mim, porque eu aproveitei muito, assim, muitos colegas meus não aproveitavam, mas eu prestava atenção nas aulas e tudo, e me ajudou muito a ter um desempenho melhor na hora da prova. Está satisfeito aqui com o curso? Estou sim, é. Muito bom. Para o vestibular, você pretende fazer o que para o nível superior? Ainda não decidi ainda, eu fico entre Biologia ou Medicina Veterinária, mas, espera aí. Isso é uma boa forma de se preparar aqui no IFRN, não é? É, sim. A taxa de inscrição será de R$ 20,00. O pagamento do boleto deverá ser realizado até o dia 13 de setembro. É válido lembrar que os alunos que participaram do Proitec 2016 estão isentos dessa taxa. Os demais candidatos que desejarem solicitar a isenção da taxa deverão fazê-lo entre os dias 24 e 29 de agosto.